O Governo que queria ver este diploma aprovado em Conselho de Ministros e apresentava a Troika a partir de 16 de setembro. A jornalista Maria Essen, direto do Ministério das Finanças em Lisboa, local onde têm decorrido estas negociações do Governo com os sindicatos que representam os trabalhadores do Estado. O Ministro da Educação esteve reunido com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. O Governo e Reitores debatem a reorganização da rede de ensino superior e a oferta formativa nas universidades. É uma reunião que aconteceu depois de terem sido conhecidos durante o fim de semana os resultados da primeira fase de colocações no ensino superior. Em direto do Palácio das Laranjeiras em Lisboa, Rita Varandas. Boa tarde, Rita. Já terminou esta reunião? Muito boa tarde. Já terminou esta reunião de mais de três horas, mas um encontro que parece ter trazido novidade e bastante satisfatório. A senhora secretária do Estado do Ensino Superior foi um entendimento? Foi uma partilha de opiniões? Quais são as principais conclusões a retirar? É um ponto de partida para uma discussão, para uma conversa do que da reforma que temos de fazer no ensino superior. Estamos de acordo, a sociedade portuguesa está de acordo, que é necessário melhorar o serviço público de educação prestado em Portugal. E é isso que estamos a discutir. E hoje foi o dia de discutirmos com os senhores reitores. Foram cá todos os senhores reitores das universidades portuguesas e os senhores presidentes dos conselhos gerais, que vieram com eles. E em conjunto tivemos a partilhar nossas visões, não necessariamente convergentes, sobre o que há que fazer em áreas tão diversas como a organização da rede, isto é, a distribuição das universidades e dos institutos politécnicos no território nacional, a oferta educativa, isto é, os cursos e o tipo de cursos que é oferecido. Tudo isso fez parte, numa perspectiva que é partilhada entre o governo e as instituições, uma perspectiva de que temos de aumentar o número de jovens que chegam ao ensino superior. Hoje, aos 18 anos, vindo diretamente do secundário, chegam à volta de 35%. Temos um compromisso de aumentar isso para 50%, para mais de 50%. É necessário, relativamente a curto prazo. Isso vai-se fazer melhorando a qualidade do ensino secundário, melhorando a linha profissionalizante no ensino secundário, e criando no âmbito do superior, cursos de ensino superior curto, com dois anos, com um ano e meio, dois anos, já que a última parte já é estágio, a que provavelmente vamos chamar de cursos superiores especializados. Falamos muito nesta extinção de alguns cursos, há essa possibilidade, ou de alguns polos universitários? Não, não. Já percebi que o governo dá uma autonomia também às universidades. As universidades são autónomas para tomar as suas iniciativas. O nosso papel é de coordenar esta autonomia, num sentido de melhorar o serviço que é prestado ao país. E essa é a nossa responsabilidade, e que é uma responsabilidade grande, sem afetar a autonomia das instituições. O que estamos a discutir com elas é como orientar as políticas centrais, a política de criação de curso, a política de criação, de fusão... Porque há cursos que estão a mais, que não têm procura. Por exemplo, houve cursos este ano que não tiveram sequer um candidato, ou seja, são viáveis? Houve muitos cursos que não tiveram um estudante. Em alguns casos as instituições já mais ou menos sabiam isso. E, portanto, já têm uma oferta que, digamos, é excessiva, no sentido, eu posso oferecer-me a dois clientes, souber que só tenho um, não é? E, portanto, muitas instituições... Tem de se adaptar a... Tem de se adaptar e as instituições também se adaptam a fazer ofertas alternativas para captar os estudantes. E, portanto, isso não é... o drama não é tão grande, ainda falta a segunda fase, a terceira fase. Portanto, a dificuldade não é tão grande como as estatísticas de domingo passado fazem parecer. Mas, de qualquer maneira, estamos de acordo em que o país, desde que foram criadas as instituições nos anos 80, a maioria das instituições, que o país alterou, que a população... O mercado de trabalho mudou também? O mercado de trabalho mudou completamente e que a demografia mudou. E, pronto, temos de fazer essa adaptação. E é isso que tivemos a discutir hoje com as universidades. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Foi esta discussão, esta troca de opiniões que esteve a decorrer aqui e baseou-se também num documento e num estudo que já está a ser realizado há alguns anos, que foi apresentado aqui hoje por Júlio Pedrosa. O estudo que o Conselho de Direitos recomendou à Associação de Regiões Europeias aponta duas áreas sobre as quais é preciso focar a atenção. Como é a rede de educação superior, o estudo não aponta para que a rede seja diminuída, mas que seja cuidadosamente analisada a melhor forma de a usar para o desenvolvimento do país. É diferente o papel que hão de ter as instituições que estão colocadas neste deserto interior que se está a formar e o papel que têm, por exemplo, instituições que estão em Lisboa. São realidades diferentes. Portanto, nós vamos olhar para a rede e vamos olhar para aquilo que essa rede deve fazer e pode fazer e tem condições para fazer, para termos um país diferente daquilo que temos hoje. Terminou então esta reunião, mas, segundo disse o Presidente do Conselho de Direitos, começa agora e começa hoje a reorganização do sistema educativo, sobretudo ao nível do ensino superior. Rita Varandas a disseminar em direto o final da reunião entre Governo e Reitores, o encontro onde se iniciou, como vimos, a pretendida reforma do ensino superior. E há protestos neste arranque do ano escolar.